Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando a PrinterBot. O passo de hoje é o passo 12, em que eu vou prender essa pecinha aqui, o Deurin Acme Nut, na pecinha que a gente acabou de criar para o End Stop. Então eu vou colocar a pecinha aqui, a gente coloca ela aqui e posiciona ela aqui para ficar de frente para os furos dos parafusos, vem com o parafusinho, esse é um M3 de 10mm, vou parafusar aqui, tranquilo, será que é tranquilo? Achei o ponto aqui, e o outro aqui. Eu fico insistindo aí, falando nos comentários, e esse acho que é o passo que mais tem comentários de todos, quem passou até agora, tem 6 comentários, mas basicamente são comentários, falando aquilo que a gente já falou no último vídeo, de que esse End Stop usa o fio longo, então tem grandes novidades, e uma correção também, eu imagino que o tutorial dizia antigamente que isso aqui era um parafuso M2, e aí alguns dos comentários são sobre o pessoal corrigindo, que isso é um parafuso M3, mas a gente já pegou ele corrigido, não precisa se preocupar com isso, então aqui, estou aprendendo aqui, tá legal, e aí o passo 12 também, ele pede para a gente identificar esse aqui com o Y, porque esse é o End Stop do eixo Y, dessa vez o conector é branquinho, dá para usar uma canetinha de marca CD mesmo, então vamos aqui, escrever, não sei ver de que lado não, vou botar aqui, Y, e aí com isso a gente tem o nosso End Stop do eixo Y, beleza? No próximo a gente vai conectar essa pecinha que a gente acabou de criar no nosso motor Y, de algum jeito, será? Até lá!